Hoje é dia de decisão, hoje é dia de final da Libertadores Fluminense contra o Boca Juniors, é Brasil contra a Argentina, hoje é o famoso grande dia E no UFC Bobaio tá rolando um evento da Libertadores, onde tem várias cartinhas do time do Boca Juniors Mas e as cartinhas dos jogadores do Fluminense? Só tem o Oswaldinho, nem conhece esse cara Mas o desafio do vídeo é montar um time metade Boca Juniors e metade Fluminense Quem será o campeão? Jogadores do Fluminense, a gente vai ter que dar uma improvisada com jogadores que já jogaram no Fluminense Mas agora estão na Europa E como afinal é hoje, você pode fazer a sua fezinha aqui na 1xbet nesse resultado, quem sabe você não acerta É só você clicar no link nos comentários fixados, vem aqui pra plataforma da 1xbet e clica lá em cima em registrar Aqui agora é muito simples, você pode se registrar por telefone, por e-mail É só você lembrar de colocar o meu código promocional DALAS1X pra ganhar 100% de botos no seu primeiro depósito E como o Rick é Brasil, hoje eu tô confiante que vai dar fusão, vou fazer a minha fezinha que o Fluminense vai ser campeão Faça igual o Rick, o link pra se registrar na 1xbet tá nos comentários fixados, lembrando, é só pra maiores de 18 anos Rapaziadinha, eu já tô aqui na conta do maninho, minha tropa, que o Rick vai tá fazendo o desafio na conta dele E ele tá com o escudo do atual campeão, o Flamengo, o nome dele que é Paulinho 8x3 de Gé, minha tropa, vamos dar uma analisada, lembrando que é metade Fluminense e metade Boca Juniors Ele já tem um jogador do Boca, tropa, o Medina lá, 8x4 Mas jogadores do Fluminense tem que ser aqueles jogadores que já jogaram no Fluminense, tá bom, minha tropinha? Vamos ver se tem aí, ó, tem o Ronaldinho Gaúcho, tropa S.A. lá, o Ronaldinho Gaúcho, ele já jogou no Flu, ele também já ganhou a Libertadores pelo Atlético Mineiro Tá bom, tropinha? Então tá valendo o Ronaldinho, mas vamos dividir esse time metade Boca, metade Fluminense E vamos também abrir os melhores pecsão e vamos gemar a conta dele O primeiro jogador que a gente vai conseguir vai ser o goleirão Romero, que defendeu todos os pênaltis nessa Libertadores Tô aqui no evento de trocas da Libertadores e vamos tá pegando o Romero, tropa A gente precisa, ó, adicionar rapidamente, precisa de 6 jogadores, 80 a mais e precisa de um defensor Vou usar esse Córdoba aqui que deu de graça, todo mundo ganhou, ele não tá usando no time Vamos tá trocando 500 mil coins, vamos tá pegando esse goleirão Romero, minha tropa É o goleiro do Boca Juniors, é isso mesmo, ele é o atual goleiro e tá pegando muito nessa Libertadores Se for pros pênaltis aí, eu não sei se vai dar pro Flu Tá aí então, já tá resgatado o nosso goleirão, 1,92 de altura, ele pega bem E pra abrir os pecsão, vamos tá adquirindo 10 mil FC Points, tá resgatado, vamos gemar essa conta Agora estamos no IFC Mobile e o jeito de você ficar gemadão é aqui no Rei dos Coins Onde você pode adquirir um Gift Card pra você tá comprando o passe, comprando o FC Points e abrindo os melhores pecs na sua conta E é muito fácil, rápido e simples, olha, o melhor, você pode escolher qual valor você quer, o valor certinho Ah, eu quero uma oferta de 27,90, então você vem aqui e bota certinho o valor E o melhor é que chega na hora, é bem rapidinho e seguro, depois é só você copiar o seu código, colar, resgatar o seu Gift Card e ser feliz O link tá na descrição E tamo aqui nos pecsão da Libertadores, minha tropinha, coisa linda, tem uns pecs bloqueados aqui Mas é aqueles que se eu desbloquear uns, eu consigo liberar até chegar nesse grátis aqui Que é um jogador 8x8x94, minha tropa Olha que incrível, se eu conseguir esse Riquelme aqui do Boca Juniors, minha tropa, é sensacional, simplesmente incrível O Zico, tropa, é do Flamengo, né, mas eu posso vender ele, ele vale muito Mas vamos tá desbloqueando esses packsão então, minha tropinha Vamos tá abrindo esse de quinhentinho Tem que abrir 5x ele, então já vamos abrir rapidão, minha tropa Já deixa o likezão se você não deixou o like Apoie o conteúdo do Riqui e vem com o Riqui, mano Esse aqui é o pack mais baratinho, minha tropa Então o Riqui não espera muita coisa dele não Mas eu espero sim Vambora, básicozão Equatoriano Atacante Não é do Boca É o Baca, mano Meu Deus, mano O Baca Mas o Baca não é do Free Fire? Vamos pro segundo pacotão, minha tropa Já vambora Faz a boa o Iei Manda do Boca Juniors, Iei Vai do Boca Vamos, Messi MC Do Boca É o Medina que eu já tenho É o Medina que o maninho já tem no time, minha tropa Veio repetido Mas pelo menos mandou um jogador do Boca Juniors Já deu pra ver que esses packs aqui podem vir um Cavani, né Cavani ou Riquelme Veio dois Vou upar Vou upar o Medina dele, tropinha Vou upar o Medina Mas aí o Boca Juniors vai vir forte pra essa Libertadores O Bado Já vem jogador do Boca Juniors Então não vamos parar, minha tropinha Vamos que vamos Mais um E, Esports No brilho, no brilho Vem ídolo Vem ídolo Zico, zico Básico de novo Peruano A de vínculo do Boca Boca Juniors Sensacional, minha tropinha Veio o Medina Veio o Medina de novo Vou upar esse Medina pra caramba, minha tropinha Vai ficar coisa linda E vamos pra cima, mano Não vamos parar, não Já vamos terminar de abrir esse packzão Vambora, mano Uma hora vai vir o Riquelme, hein Uma hora vai vir Ó, a de vínculo de novo Vamos pra, tropa Eu tô achando Que isso aqui pode ser um spoiler, hein Toda hora upando o time do Boca Juniors Pode ser que os jogadores vão ficar muito fortes E o Boca vai levar essa final, será? Olha isso, tropa Veio o outro Medina Veio mais um jogador do Boca O zagueirão roxo Não tá pra brincadeira aí, Esports Tá torcendo pro Boca Juniors e ei Agora o nosso último packzão, minha tropinha Vambora, vambora Último packzão Será que vem um ídolo? Será que vem um ídolo? Básico de novo Equatoriano É o Baca, né É o Baca de novo E aqui não vem jogador do Boca Juniors Acabou esse packzão Agora liberou essa oferta ultra aqui da Libertadores, minha tropinha Sensacional Olha, pode vir até 37 milhões de coins Vai vir um zico agora Ou vai vir um Riquelme, tropinha Só posso comprar um desse, ó Só pode comprar um, minha tropa Então vambora 2.000 FC Eia Esports Faz a boa Eia Vem zico Vem ídolo Vem Riquelme Vem ídolo Vamos Deixa o like Se você ainda não deixou o likezão, maninho É porque Não sei porquê, mano Porque você tem que vir Na melhor hora do dia Videozão do Rick Dallas Abrindo o packzão Vem ídolo Vem ídolo O básico, mano O Baca de novo Não O Atlético Nacional 8-8 Pabum Vem um 8-8, minha tropa Não é tão mal assim um pabum, tropa Meu Deus Veio 37 milhões de cões E ainda veio um A de víncula de novo, tropa Meu amigo Sensacional Tropa simplesmente incrível Veio cões Veio vários jogadores do Boca Mas ainda tá faltando esse Riquelme, minha tropinha Mando um Riquelme Ou veio um Carlitos Tevez também Eu preciso de pelo menos um ídolo desses aqui Que já aposentaram, minha tropinha E um Carlos Albert também Esse Carlos Albert aqui Já jogou no Fluminense, tá, minha tropa Se eu não me engano Ele foi até revelado pelo Flusão Então Eu tenho 5 packsão desse pra abrir E tem ídolo Tem que vir ídolo Eu preciso que venha um jogador ídolo Que fez história na Libertadores EA Manda ídolo Ai, meu Deus Argentino Volante Do River Plate Aí do River eu não preciso Perizada Mais do River Plate Eu não preciso, minha tropinha Veio mais 5 milhões de coins Nenhum jogador aqui Do Boca Vamos, minha tropa Eu preciso de um ídolo EA Tem que ser agora, tropinha Quem confia? Vem, ídolo Vem, ídolo Vem com o Rick, maninho Pede, pede ídolo pra EA Vamos Vamos no pack open Vamos Vamos Vamos, EA Ídolo, ídolo Ídolo Alemão Volante Lá Filipe Lã Minha tropa Não é da Libertadores Filipe Lã Mais é um ídolo 8, 9 Vou vender Minha tropinha Vale ser Ó, Benedetto Vamos Mais um jogador Do Boca Juniors Minha tropa Eu acho, mano Que eu já tenho aí uns 5 ou 5, 6 jogadores do Boca, hein Que eu já ganhei Não tá tão ruim assim, minha tropinha Já vambora O time do Boca Juniors O Rick Dallas praticamente já completou E é isso Vambora, EA Já manda mais Já manda mais Vamos Vamos Equatoriano O Baca de novo Vai, tinha que ser o Baca, mano Vamos ver Veio mais nada Esse packzão aqui agora Foi simplesmente o pior pack do jogo Faltam dois packzão, rapaziada Dois packzão pra EA Mandar pra nós um ídolo cabuloso da Libertadores Vamos, EA Ídolo Prime, EA Vamos, tropinha Básico de novo, mano Argentino Masquerano Do River Plate o mesmo, Pérez, mano Vou vender também Tomara que venha milhões de coins Tomara que venha milhões de coins Dois milhões Veio dois milhões nos jogadores aqui Que dá pra vender Nada do Boca Juniors, minha tropinha É Agora é a hora da verdade O último packzão, minha tropinha O último packzão desse daqui Vou dar uma bugada no Riquelme Linda ídolo Prime do Boca Juniors, esse Riquelme Quem conhece, conhece, minha tropinha Vou dar aquela bugadinha nele, tropa Último dia de Libertadores Último dia de Libertadores É o dia da final Então faz a boa, EA Sports, mano Maninho, é agora a hora de você vir junto com o Rick Pra EA mandar ídolo Tem que ser agora A EA já mandou vários jogadores do Boca Já mandou milhões de coins Pra gente comprar brasileiros Pra completar o time do Flusão também Então faz a boa, EA Sports Vai Vem ídolo, vem ídolo Vem ídolo básico Equatoriano E o Baca de novo não, EA O Baca de novo não, tropa Um milhão de coins E é isso Mandou pelo menos coins, minha tropinha Acabou o packzão, rapaziada Coisa linda Zeramos o pack aqui, tropa Vamos ver se tem alguma coisa de graça aqui Opa Tem um jogador 8894 de graça, tropinha Jogador 8894 de graça aqui, tropa Eu esqueci dessa linda Tem essa linda 8-8, tá, tropa 8-8 a 9-4 Pode vir um Cavani Pode vir um Cavani E se vir um Pelé também Eu uso no time do Flu Porque Pelé é Brasil Brasil é Flu Flu é Pelé E é isso Então vamos, EA Um jogador 8-8 Pode ser, ó Eu quero o Cavani Eu quero o Pelé Eu quero o Carlos Alberto E eu quero o Riquelme, tropinha E o Teves também Cinco jogadores que eu quero Vambora, EA Faz a boa, EA Sports Pra acabar os packsão, EA Vem, Pelé Vem, ídolo Olha o Cavani Ídolo, ídolo É o Pelé Carlos Alberto Cafu Tá bom Cafu Eu queria o Carlos Alberto Porque ele jogou no Flu Mas mandou um Cafu Ai, meu Deus do céu Vamos Mandou um Cafuzão De 17 milhões Eu acho que o Rico vai vender, tropa Eu deixo no time Mas eu preciso é do Carlos Alberto Porque ele que jogou no Flu Simplesmente mandou um bom jogador Valeu, EA Coisa linda, minha tropa Vendi o Cafu, rapaziada Vendi também o Felipe Lan Já tinha milhões de coisas que a gente resgatou Consegui mais 25 milhões Vamos completar esse time do Boca Juniors Que falta E vamos pegar os jogadores também do Flu Que já jogaram pelo Fluminense Tamo com 83 milhões de coins, rapaziadinho Vamos completar esse time do Boca, tropa Eu preciso dos dois atacantes, família Vamos tá pegando aqueles atacanteszão Que a gente tava precisando Vamos colocar aqui atacante E vamos no programa da Libertadores, tropa Coisa linda Vamos tá resgatando esse Edson Cavani Aqui pro time do humano Vamos pegar aqui Edson Cavani Beleza E vai ficar faltando um outro atacante também, minha tropa Eu queria pegar Não consegui achar aqui no evento da Cobemol Libertadores Cadê um 90? Carlito Tevez, tropinha Essa linda Carlito Tevez aqui também, mano Acabou de aposentar Mas jogou pelo Boca Juniors Vamos tá pegando esse Tevezado aqui pro time do Maninho, tropa Aí vai sobrar 60 milhões pra completar o time Ó o Tevez aí Vai faltar 60 milhões pra completar o time do Maninho de Fluminense Já bora completar o time dele Vamos pegar aquele Carlos Alberto que eu falei com vocês, minha tropa Carlos Alberto 90 É o preço do Cafu, tropa, que eu vendi Literalmente vamos pegar esse Carlos Alberto aqui Vamos tá resgatando Jogou pelo Fluzão Jogou, minha tropa O homem jogou pelo Flu Agora vamos de Zaga, tropinha Aí Zaga vocês vão ter que me ajudar Eu vou colocar aqui, ó País, tropa Vamos botar Brasileiro Beleza? Aí vocês vão me ajudar, tropa Por quê? Porque pode ser o Thiago Silva Lindo, histórico jogador brasileiro Que jogou pelo Fluzão Ou também pode ser o Ibanez, tropa Ibanez é revelado pelo Fluzão O jogador brasileiro Ibanez, tá, tropa? Só que o Thiago Silva é mais lendário Mas o Thiago Silva, tropa Aqui no game tá bem fraquinho 50 de ritmo 8-4 Já o Ibanez, minha tropa Tem um ritmo melhor Entendeu? Já é um G mais alto Eu preferia o ídolo Thiago Silva Mas vamos ir de Ibanez, tropa Porque a cartinha dele aqui tá bem melhor Beleza, mano? Então vamos tá pegando esse Ibanez A cartinha dele tá mil vezes melhor Do que a do Thiago Silva Beleza? Agora vamos aqui pro meio de campo, tropinha Meio de campo Um jogador que já jogou no Fluzão Poderia ser o Ronaldinho Gaúcho Mas o Ronaldinho Gaúcho A gente já vai usar ele de SA Então vamos tá pegando aqui, ó Um Fabinho, tropa Fabinho do Fluzão, tropinha Coisa linda Fabinho Revelado pelo Fluminense Revelado pelo Fluminense também, tropa Vamos tá pegando o Fabinho aqui O 8-8 Mano, foi revelado pelo Fluminense Coisa linda, minha tropa E agora pra fechar, família Já tem um SA Ronaldinho Gaúcho A gente precisa de um atacante, tropa Um atacante brasileirão E é ele mesmo que eu falei, ó Vai ter que ser o Pelézada, família Vamos tá pegando um Pelézão pra ele, minha tropa Sim, vai ter que ser um Pelé Por quê, tropa? Porque o Pelé é Brasil O Brasil é o Pelé O Fluminense não tem nenhum jogador E atacante estourado na mídia Então vai ter que ser o Pelézada O nosso ídolo supremo Pelézada, família Coisa linda Vamos trocar esse escudo aqui Esse emblema, minha tropa Esse mano aqui Muito provavelmente Como ele é do Flamengo, né, minha tropa Ele não vai gostar se o Rigue colocar o do Fluminense Mas É isso Vou tá colocando o do Fluzão Mesmo aqui, minha tropa Porque hoje o Rick é Fluz Depois ele troca Ele deve torcer pro Boca hoje Mas o Rick vai ser Fluminense hoje Ó tropa Enquanto o Rick tava esperando Pra comprar os jogadores aqui Eu vim aqui no evento da Libertadores E por ter comprado o Carlito Tevez pra ele Eu vou desbloquear o Cafu Olha isso Por ter liberado o Tevez Eu acho que era o único que faltava Eu não sei o advínculo Mas a gente ganhou vários dele Mas o Tevez eu comprei no mercado Então parece que liberou aqui pra ele O outro Cafu, né, mano? Eu já tinha vendido um Vamos pegar esse Cafuzado aqui então, tropa Se der pra vender também Mais outro Cafu, ó Mais outro Cafu, minha tropinha Coisa linda É o mesmo valor Acho que dá pra vender Tá aí, resgatei outro Cafuzão pro Mano E olha aí o Carlos Alberto, tropa Tá difícil demais comprar esse Carlos Alberto aqui, minha tropa Já tem um tempinho O único jogador que eu ainda não comprei Já que eu ganhei outro Cafu Eu vou tá usando o outro Cafu Que também é ídolo brasileiro Mas não jogou no Flu Mas esse Carlos Alberto Ninguém vende ele pra mim Vamos tá upando o jogador Que a gente ganhou bastante deles aqui Igual o Medina, minha tropa Vou tá upando Ó Se liga Subi a classificação dele Olha quantos Medina a gente tem aqui, tropinha Vamos subir esse mano Vai ficar um meio de campo forte E vamos Ainda tem que fazer isso com a de vínculo Com o zagueiro rojo A gente tem cartinha pra fazer isso, minha tropinha Então vamos Ficar upando esse camarada aqui, minha tropa Vamos subir a classificação dele Vambora Vamos subindo Coisa linda, mano Deu erro? Não, achei que tivesse dado erro aqui, mano Quase que eu assustei aqui, minha tropa Ó Tem como aumentar aqui o passe e o físico dele, mano Deixa eu ver o que aumenta aqui Será que aumenta o físico desse mano aqui? Aumentar o físico, né, mano? Aumentar esse físicozão desse mano aqui Pra ele ficar cabuloso no meio de campo Controlando a bola Lá ele Vambora, vambora 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 Tem mais aqui ainda, mano Ixi, tem que gastar dois Vamos gastar esses dois aqui, mano Vamos deixar o cara forte, tropa Aí sim, coisa linda, mano O mano tá upado, família 8-7 Medina Pegando tudo no meio de campo Tropa aí o time dele que era esse daqui 8-3, família Agora culpado pelo Rick Dallas O desafio foi cumprido Metade boca, metade fluminense Brasil Tá aí 88 de G, minha tropinha Coisa linda demais, tropa Com o Teves O Pelezada Dois atacantes lendários Um meio de campo forte, minha tropa As laterais também bem veloz Porque o Advincula tem mais de 100 de ritmo O Pamo O Pamo Advincula, mano O Pamo aqui um pouquinho rojo também O Pamo Medina O Pamo nosso... Não, o Pamo não Mas tem um baita goleirão aqui O Romero, minha tropa Coisa linda Esse time ficou lindo, tropa E aí, quem vai ganhar? Os argentinos Boca Junior Ou o primeiro título dos brasileiros Fluminense, minha tropa Coisa linda Esse time ficou incrível É hoje a final da Libertadores É hoje que vai decidir, tropa Finalizamos a Libertadores no UFC Mobile Tá incrível Simplesmente o desafio foi cumprido Uma boa sorte pro Flu Que é a minha torcida Que o melhor vença Deixa o likezão Porque ficou incrível esse time E esse foi o vídeo da Libertadores, minha tropa Aproveita o jogo hoje de tardezinha Se você já tiver assistido o jogo Deixa o likezão nesse vídeo, mano Te espero no próximo vídeo Se inscreve no canal se você é novo E ó, tamo junto é nóis Rick Dallas na voz, hein? E não esquece, papai Jesus te ama